Seguindo aqui, temos o nosso análise de barba com Jamie Foxx e vamos já colocar aqui para a gente já conversar. Hoje separamos duas imagens aqui, dois estilos de barba mais usuais do Jamie Foxx, ele alterna muito ali o estilo, então esse primeiro aqui às vezes ele utiliza desse tamanho, um pouquinho maior, um pouquinho menos recortado, um pouquinho menos acertadinho e depois a gente mostra o outro, mas esses são os dois estilos que ele mais utiliza, às vezes ele utiliza um bigodinho e tal, mas os dois que a gente separou aqui é o que ele utiliza com mais frequência. Então aqui é bem interessante, ele dá uma marcada ali bem no maxilar, deixando ali bem fininho, mas ele dá para ver que tem uma diferença, ele começa bem fino, depois aumenta um pouco e aí depois vem ali com esse volume maior no queixo, que é um estilo de barba que já está sendo bem utilizado, mas ele faz esse trabalho ali do barbeiro com a lâmina, um pouco mais parecido com os estilos um pouco mais antigos, onde fazia aquele bem fininho, que modelava bem ali essa questão da mandíbula e tudo mais e eu acho que é bem interessante, porque ele consegue pegar esse volume ali no queixo que traz uma pegada bem estilosa, é um estilo de barba que a galera está utilizando bastante e traz um ar bem legal para ele, a barba dele parece que é bem cheia, bem densa, o que ajuda bastante também a manter ali o formato, e ali ele dá para ver também, que eu acho que é interessante pontuar nesse estilo, que ele deixa o bigode bem aparado, então dá para ver que ele tem algumas peculiaridades ali diferentes, porque ali dependendo de pessoa para pessoa tem algumas coisas que podem alterar, por exemplo, ele poderia utilizar o bigode um pouco mais alto, ele poderia nesse mesmo estilo subir um pouco mais a linha da bochecha e deixar ela um pouco mais em cima, mas ele preferiu deixar ela menor, um pouco mais baixa, quer dizer, ele quis definir bem as linhas, às vezes você pode utilizar esse estilo sem definir muito as linhas, então dá para ver que ele trouxe um pouco mais de personalidade e tentou ali adaptar o estilo ao que ele queria passar, ou o estilo que ele achar mais bonito, mais interessante com o estilo dele. É, então, realmente eu acho que chama atenção para isso, que ele marcou bastante a linha para ficar com o rosto mais quadrado, que normalmente é o mais recomendável, tanto na marca na mandíbula, quanto você vê que esse corte do bigode até o queixo, você vê que também é um corte bem quadrado, é um corte bem angular, não é aquele corte redondo, mas natural, ele fez isso de propósito, e também uma outra coisa muito interessante aqui nesse corte, é que você vê que ele tem um rosto um pouco desproporcional, quando você vê ele aqui, você vê que ele tem uma testa muito grande para o rosto dele normal, então ele tem o rosto ou a testa que chama muita atenção. Para dar uma equilibrada nisso, ele usa um pouquinho mais de volume no queixo, para esticar um pouquinho mais o rosto dele, para não ficar tão evidente assim a testa, porque sem barba nenhuma, ia ficar quase metade do rosto inteiro, da cabeça inteira, seria metade só o rosto e a outra metade só a testa, porque a testa é muito grande. Quando você dá um volume a mais no queixo, alonga um pouquinho mais, esse volume acaba se integrando com o seu rosto inteiro, então dá uma equilibrada um pouquinho melhor ali, para não ficar a cara tão achatada e chamando tanta atenção para a testa dele, que é bastante grande. Exato, galera, acho que esse é um ponto bem interessante também desse estilo de barba aqui, e a barba nele, que eu acho que é sempre bom utilizar a barba para melhorar e equilibrar o nosso rosto e tal, e melhorar um pouco o semblante e tudo ali, deixar tudo bem equilibrado. Aqui é ele utilizando esse cavanhaque aqui, que ele utiliza bastante, dá para ver que ele mantém algumas coisas, ideias parecidas com o outro, que é a questão dessas linhas bem retas, ele deixa ali bem fininho algumas partes, o bigode também muito parecido com o outro, que ele é bem aparado, ele também apara um pouco em cima, para deixar ele um pouquinho mais fino, e ali ele deixa também o volume um pouco mais no cavanhaque, mas ali muito mais bem aparado, ali é uma máquina que ele passou ali, deixou ali um centímetro, dois centímetros no máximo de barba, para fazer esse estilo do cavanhaque. O cavanhaque, como a gente vem falando, é um estilo também de barba que está bem alta, ajuda bastante, então dá para a gente ver a diferença que tem desse estilo com o outro, e esse aqui fica um visual um pouco mais limpo, um pouquinho mais simples, não dá um impacto tão grande ali, dá um detalhe, mas não muda completamente o visual dele, não é uma coisa que vai virar talvez o ponto principal ali dentro do rosto dele, do semblante. Sim, sim. Algo acrescentaram? Não, não, acho que não. Então é isso, dois estilos de barba aqui do nosso grande Game Fox, dá para ver as diferenças que um ar de uma barba passa com a outra, a diferença ali que passa ali em toda a questão de marcação de mandíbula e tal, e de ponto focal na barba, então deixa aí nos comentários qual que vocês gostaram, qual que vocês não gostaram, o que vocês acharam ali das maiores diferenças de uma foto para outra, mas dá para mostrar ali a diferença e tudo que a barba pode te trazer e pode te ajudar ali no seu visual. Beleza, galera? Então deixa sua curtida, comentário também que ajuda a gente bastante para a gente seguir aqui com o nosso próximo tema.